Pra você que mora na região de Osasco, ali pertinho da Cidade de Deus, tá querendo sair do aluguel e tá procurando um apartamento, eu tenho um pra você que é o Residencial Ubatuba. Vamos começar com a localização? Você tem próximo Walmart, Carrefour, Suns Club, Shopping Continental, Osasco Plaza Shopping e Cidade de Deus. Ali tudo pertinho pra você. O apartamento tem dois ou três dormitórios, é você que escolhe. Living para estar e jantar com terraço, azulejo até o teto, na cozinha, no banheiro e na área de serviço. E olha só o acabamento aí dessa construtora, que é a ZAF, que é muito conhecida ali na região. Castilhos de alumínio e a área de lazer é total. Olha só, você tem quadra poliesportiva, piscina adulto e infantil, salão para festas, playground e as vagas na garagem, elas são livres. Isso facilita muito a vida. E uma forma de pagamento excelente pra ninguém botar defeito, porque mensais durante a obra, a partir de R$290,00. E já morando, R$568,00, é menos que o aluguel. O financiamento é com a Caixa Econômica Federal, você pode utilizar o seu fundo de garantia, e a Caixa Econômica Federal te dá toda a segurança pra você comprar, sim, o seu apartamento. Escritura no ato, a menor taxa de juros, segurança de entrega e tudo o que você sempre sonhou. Vendas é Itaplan, e eles estão de segunda a segunda, das 9h às 19h, na Avenida Ana Alice Sacatauscas, 695, ali em Osasco. E é só correr, conversar com os corretores, fechar um excelente negócio. Tenho certeza que você vai sair do aluguel e vai ficar muito feliz.